Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós aqui mais um dia conversando sobre a mediunidade. Nas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, que está fazendo esse ano, nós estamos comemorando, na verdade, o cinquentenário. Bodas de ouro com Jesus. Bodas de ouro com a elevação, com o consolo, com a fraternidade. É a emissora da fraternidade, levando a doutrina espírita, né? Aonde, muitas vezes, o conhecimento não pode chegar, pelas dificuldades inúmeras, que muitas vezes nos distanciam da proximidade com a vivência cristã, com a informação espírita. E estamos aqui nós conversando sobre a mediunidade, estudando o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E esse livro, né, nós sempre explicamos para você que está ouvindo pela primeira vez o programa, ele trata da mediunidade. Mas ele sempre assenta num dito bíblico, em algo que está lá escrito, principalmente no Novo Testamento. E a partir daí ele vai fazendo as considerações para o nosso entendimento do funcionamento mediúnico. E hoje vamos começar a lição 32. Essa lição 32 tem o título No Intercâmbio Mediúnico. E é apoiado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32, que diz assim. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Parece um dito bíblico difícil, né? Vamos ver como é que ele vai nos ajudar no entendimento dessa questão. Ó, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Vamos lá? E ele começa dizendo assim para nós. A questão da consciência e inconsciência no fenômeno mediúnico tem servido sempre para discussões acirradas. Não raro, com pouca objetivação. Isso é muito sério, né? Então, tem aquela afirmativa assim, todo médio é consciente. E aí, ou então aquela grande afirmativa, todo médio é inconsciente. Principalmente em determinados setores do espiritualismo, de uso da mediunidade, se afirma que o médium é totalmente inconsciente. E aí a gente vê muitos médiums até desistindo do exercício mediúnico. Ele fala assim, não, mas afinal de contas, eu sei que tem uma força, eu estou fazendo algo assim. Que eu sei que não é meu, não é da minha natureza. Mas eu tenho consciência do que acontece. E aí isso acaba gerando discussões, mas eu achei muito legal quando ele fala, não raro, com pouca objetivação. Que a gente discute, discute, discute. Qual é o proveito disso? Até para qualificar a prática mediúnica. Para fortalecer o médium, para estimulá-lo ao exercício do bem. Então ele vem dizendo, na visão espírita, não existe lugar para o que chamamos de inconsciência. O espírito é imortal e sempre permanece ativo diante das situações, mesmo quando o veículo físico esteja inerte. Então a inconsciência, como a falar da passividade total, dessa situação total, a gente aprende na doutrina espírita que não. Porque mesmo nos casos de possessão, em que o espírito domina, então está lá, o espírito domina totalmente a vontade do médium. Por que o espírito domina totalmente a vontade do médium? Porque o médium permitiu. E tem até aquela figurinha muito boa, né? Eu é que ofereço a chave da minha casa, para que o outro possa entrar. Eu ofereço. Então a iniciativa, o primeiro movimento, será sempre do médium, será sempre daquela criatura encarnada. O que se designa inconsciente é o fruto de dois mecanismos simples a ser relembrado por nós. E ele vai falar um pouquinho dessa questão da inconsciência, para a gente começar a ter um entendimento mais aprofundado. Diz ele, em muitos casos, no processo de intercâmbio, há uma utilização de recursos agressivos da estrutura cerebral, se esses permanecerem presentes após a necessidade do fenômeno. Então vamos lá. É uma pressão maior. Há certos, a estrutura cerebral, né? Do médium. E aí acontece o fenômeno. Ele vai dizendo. Por esse motivo, há uma minimização dos estímulos nas células de memória física, ficando médium sem o registro nítido das informações do período da atuação medianímica. Então é uma pressão maior, né? O espírito toma, de uma forma mais intensa, mais vigorosa, o cérebro do médium. E aí o que acontece? A memória dele, em relação à sua vida física, ao seu dia a dia, ela vai ficando minimizada. Minimizada, não anulada. E aí o médium fica sem esse registro nítido do que aconteceu naquele período da atuação. Ele fala. Entretanto, essas informações não se fazem ausentes na vida do espírito, estando nos recônditos de sua memória espiritual. E nesse meio tempo, né? Entre aquela situação em que o médium ouve a mensagem, quando a mensagem é gravada ou é transmitida por outro, né? E ele vai tomando conhecimento. Existe aquela situação que eu acho que é muito comum para muitos de nós, em que é assim, na hora da avaliação e na hora da avaliação do trabalho, principalmente socorro espiritual, atendimento espiritual, aí a gente não tem a lembrança nítida se são dois atendimentos ou três, né? Dependendo da casa, e é o primeiro atendimento, a lembrança foge. Mas aí, à medida que um médium começa a lembrar daquela situação, a nossa memória é como se fosse despertando. É interessante isso. Eu não sei, ah, agora estou lembrando do meu trabalho, foi assim, 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 e a gente é capaz de descrever aquelas sensações, quer dizer, como se fosse despertando. Isso é para dizer o quê? Que, na verdade, a experiência está no recôndito da memória espiritual, porque, na verdade, o médium foi o instrumento de tudo aquilo, né? Daquele fenômeno, daquele momento. E ele diz assim, por outro lado, muitas vezes, é o próprio medianeiro quem faz a opção de não ter ideia sobre os acontecimentos durante o contato. Isso pode ser motivado por vivências pessoais semelhantes que lhe exigiriam reestruturamento diante da vida, postura esta não interessante para ele nesse exato instante da sua caminhada. Então, muitas vezes, o próprio médium, ele entra num estado de abandono, porque ele não quer fixar aquela experiência, ele não quer gravar aquela mensagem, não é interessante para ele absorver aquele conteúdo. Por quê? Porque, com certeza, quando eu tenho contato com outro e aproveito aquele momento, aquilo vai gerar em mim uma necessidade de mudança. E muitas situações eu não quero mudar. Eu quero continuar a viver a minha vida daquele jeitinho, naquele formato. Então, eu me abandono. É como se eu me abandonasse. Fala assim, pode o Espírito chegar, fazer o que quiser. E, às vezes, o médium até dorme mesmo, né? Ele dorme mesmo para que as coisas aconteçam, para estar alienado. Mas, na verdade, esse abandono não vai dar a ele, assim, a irresponsabilidade. Porque, muitas vezes, é isso. Ah, foi o Espírito que fez, foi o Espírito que falou, a responsabilidade é dele. Não. Primeiro que eu sou médium. E, segundo, a mediunidade tem um objetivo na minha vida. Então, eu posso ignorar esse objetivo. Mas, o fato de eu ignorá-lo, não quer dizer que ele não existe. Ele existe na minha vida. Eu é que estou ignorando. Eu é que não quero saber. Mas, ele é real. É um fato na minha vida. E, isso, é muito bom, gente. Porque, às vezes, até assim, o médium é induzido. É induzido, não. Ele aceita esse tipo de sugestão para ser um instrumento passivo e fazer o que ele quer. O que ele quer da vida. Fugir ao aprendizado. Porque, aprender, está a trabalho. Aprender, está a trabalho. Aprender vai exigir tempo, concentração, valorização da escola, obediência ao professor, método, cuidado, abrir mão de determinados prazeres, de determinadas... É hora de relaxamento. Aprender vai exigir isso. E aprender, ou aprender mediúnico também. O médium está atento, né? O médium está controlado. Vai exigir dele o quê? Toda uma preparação. Todo o empenho no estudo, no preparo, no seu campo mental. E isso não é só na hora, como o companheiro Júlio César Sauríde fala, né? Não é apertar o narizinho, né? Que o septo, para concentrar. Não é isso. Na verdade, concentrar, concentração está na utilização de tudo aquilo que foi armazenado durante a minha vida. E nem sempre o armazém, vamos dizer assim, está provido de boas experiências, boas palavras, bons pensamentos, boas atitudes, né? Então, o médium, muitas vezes, ele faz a opção de se abandonar e ser um instrumento, vamos dizer assim, mecânico quase, da tarefa mediúnica. mas isso não impede, repito mais uma vez, que a mediunidade mude de objetivo por causa dele. Não vai mudar, não. Há um objetivo que é a lei de Deus, que é o aproveitamento, que é o progresso, que é a reestruturação, que é a convivência, que é uma lei de sociedade, né? É alguém, é o médico encarnado convivendo com o desencarnado. É uma convivência que deve gerar bons frutos. Se eu não quero, é alternativa, opção minha. Bem, queridos irmãos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E hoje, estamos no estudo do livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza, estudando a lição 32, cujo título é No Intercâmbio Mediúnico. E ele analisa um dito de Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 32, que diz assim, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E aí, ele continua, diz, e ele está trabalhando na questão da consciência e da inconsciência, né? Então, ele continua assim, na realidade, o trabalho mediúnico sempre exige uma postura ativa do médium durante o contato. E a manutenção da sintonia ocorre pelo exercício mental persistente voltado ao auxílio. E aqui está uma coisa muito interessante, gente, porque ele está falando na mediunidade com Jesus. E na mediunidade com Jesus, mesmo aparecendo espíritos dedicados ao mal, cristalizados com ideias trevosas, com ideia negativa, mas o objetivo sempre vai ser ser auxiliado. E a gente tem que ter um cuidado nessa sintonia, porque muitas vezes o médium sintoniza com o objetivo do espírito e não sintoniza com o objetivo do trabalho. Vamos perceber? E aí tem uma experiência muito bonita, em certa feita, veio um grupo de espíritos para serem socorridos lá numa das sessões lá do Leão Deni, aqui do Rio de Janeiro, do Beto Ribeiro, e eram espíritos ligados a uma questão política, uma revolução política. e foi interessante que o companheiro que estava fazendo a doutrinação é um companheiro altamente politizado e ele colocou o seguinte, olha a sintonia com o trabalho, ele falou assim, olha, se eu tivesse alguma dúvida quanto à plataforma espiritual de apoio desse trabalho, acabaria nesse momento, porque no momento, algumas ideias trazidas pelo espírito eram ideias que ele trazia no sentimento, mas no momento, a sintonia dele foi com o exercício mental voltado ao auxílio, o objetivo do trabalho, e foi interessante mesmo, que após esse trabalho, a vida desse companheiro mudou substancialmente, alguns valores foram muito mexidos, por quê? porque ele viu o que que dá uma ideia fixa durante um tempo, persistindo na vida espiritual, e sabe aquela situação que o espírito fala assim, eu, não quero isso para mim, não, e aí foi a possibilidade da mudança do ponto de vista desse companheiro, não, que ele não tem objetivos justos, nobres, com certeza continua a ter, mas a forma da luta por essas conquistas, mudou no seu pensamento, no contato, e a gente fica observando, quem é que foi auxiliado? Ele e os espíritos, mas por que que ele também foi auxiliado? Porque naquele momento a sintonia dele foi com o trabalho, que é um trabalho de auxílio na casa espírita, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o médium, ou a equipe mediúnica, se sintoniza com o espírito, esquecidos de que ele foi trazido para ser atendido, e até para eu observar que se a minha ideia é semelhante à dele, eu também necessito desse atendimento, e ele continua, diante dessa verdade, não existe justificativa para a criatura dizer que estropeços da comunicação tenham suas raízes na incapacidade do sensitivo de controlar atrás manifestações, isso é muito sério, aí o médium começa a agredir verbalmente ao doutrinador, ao verbalmente e às vezes até tentativa de uma agressão física, não pude controlar que era do espírito, não gente, na verdade é dever do médium esse controle, é dever do médium esse controle, porque está passando por ele, é ele que está oferecendo esse material fluídico, físico, esse fluido material, para que o espírito se manifeste, então, ele tem que trabalhar isso, às vezes é difícil, é difícil porque é trabalho, é trabalho, e nenhum trabalho é fácil, não é nenhum trabalho é fácil, então é um desafio que o médium vai ter, mas a possibilidade de controle sempre existe, toda e qualquer ação do corpo continua o irmão Carlos, ocorre sob a quiescência do espírito, essa porém é muitas vezes resultado da irresponsabilidade do indivíduo que permitiu afrouxar a vontade pouco a pouco, até parecer não existir participação sua no fato, então a criatura vai afrouxando a vontade, achando, olha só, que socorrer é obedecer ao capricho do outro, e aí a gente pode ter a experiência na própria educação infantil, na própria educação juvenil, estou lembrando agora de um grande amigo, Célio Gomes, é naquele momento com a filha jovem, e havia um evento, um show, que seria de madrugada num determinado local, e aí estava o grupo se articulando, que a gente sabe que hoje eles se organizam através da internet, para participarem daquele evento, e a filha não havia falado com ele ainda, sabe aquele negócio do adolescente que vai deixando para falar quase na horinha, e ela foi, e ele viu, se aprontando, tudo isso, e a mãe olhando, e aí a mãe passou para o pai, na hora que ela foi perguntar, rapaz, a gente está planejando, aí o show que vai começar, eu não sei quantas horas da manhã, meia-noite, aliás, ia começar acho que dez horas, ia até não sei que horas da manhã, tudo isso, e aí o senhor deixou eu ir, aí ele passou para ela e falou assim, se você se fosse se estivesse no meu lugar, quer dizer, se você fosse meu pai e eu pedisse a você para e você deixaria, e aí ele botou os argumentos, a questão do local, a questão disso, tudo isso, e aí ela ficou chocada com aquela atitude, e ela falou assim, ah não, porque aí poderia acontecer isso, aquilo, aquilo outro, e ela falou assim, então minha filha, você deu a resposta, e foi interessante que ela voltou para os companheiros da equipe, que iriam também, e aí os companheiros ficaram mobilizados, porque na verdade ela era a mais velha do grupo, era a líder do grupo, tudo isso, e aí o que acabou? Cada um acabou ficando na sua casa, assistindo o show, na sua casa, através lá dos recursos da internet, tudo, e é essa posição, então, é a participação nossa na nossa vida, se a gente vai afrouxando a vontade, pouco a pouco, a gente não educa, a gente não ajuda, a gente não orienta, e o espírito vem para ser orientado, não é para continuar, entrar e sair do mesmo jeito, muita vida, ele até entra e sai do mesmo jeito, mas ele vai sair com uma informação, ele vai sair com uma experiência de Jesus diferenciada na sua vida, esse é o grande objetivo, e aí ele vai falando, toda e qualquer ação no corpo ocorre sob a quiescência do espírito, essa quiescência, porém, é muitas vezes resultado da irresponsabilidade do indivíduo, que permitiu afrouxar a vontade pouco a pouco, até parecendo existir participação soa no fato, a verdade no entanto é outra, por isso, Paulo de Tarso afirma que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ele mostra-nos que não só o conteúdo da mensagem, mas também a manutenção do contato com determinada ideia ou espírito, ocorre por ação única da vontade, ele colocou entre parênteses, ou do relaxamento da mesma, quer dizer, da vontade, exigindo do trabalhador vigilância e disciplina. Vou ler de novo esse trechinho. Paulo de Tarso afirma que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, mas também ele mostra-nos que não só o conteúdo das mensagens, mas também a manutenção do contato com determinada ideia ou espírito, ocorre por ação única da vontade ou do relaxamento da mesma, exigindo do trabalhador vigilância e disciplina. A responsabilidade da individualidade ao assumir a função medianímica é dupla e relativamente difícil. Necessita ser neutro para não alterar a autenticidade da mensagem e ser ativo, objetivando a ordem e o respeito na atividade que transcorre em nome do Senhor. Então, eu achei muito lindo isso, gente. Primeiro, mediunidade e responsabilidade. Eu vou ter que ter a neutralidade sim, para não substituir a ideia ou pensamento ou a questão do espírito pelas minhas ideias. Não sobrepor isso. Então, eu tenho que manter a autenticidade para quê? Para eu ser fiel ao passar a realidade e a necessidade do espírito. Mas eu vou ter que ser ativo no momento em que o passar dessa necessidade, dessa mensagem, alterar a ordem e o respeito na atividade. Porque a atividade, ela ocorre em nome de Deus. Ela ocorre sobre a égide dos espíritos superiores, sobre o amor de Jesus. Então, qualquer coisa que venha comprometer essa ordem, esse respeito, ela vai ter que ser bloqueada, cancelada. Então, percebemos, gente, é uma neutralidade, é uma passividade para mostrar que espírito é aquele. Mas, ao mesmo tempo, uma atividade para a manutenção do respeito e da ordem que todo trabalho realizado em nome de Deus tem que ter, merece ter, precisa ter. Pensemos nisso, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. de Deus. E aí E aí E aí E aí